Chamos uma atenção para o fato de que é impossível aos homens porque a salvação pressupõe o reconhecimento da nossa falência. É impossível que os homens se salvem porque é necessário que nós reconheçamos a nossa falência. Era exatamente isso que aquele rapaz não conseguia fazer. Ele não conseguia reconhecer os seus pecados. E Jesus usou aqui, irmãos, a pedagogia da lei para ensiná-lo. Primeiramente, Nosso Senhor mandou que ele guardasse os mandamentos. Deliberadamente, Nosso Senhor omitiu algumas partes dos mandamentos. Os mandamentos da primeira tábua, como eu lhes mostrei há pouco. E ocupou-se apenas do aspecto exterior da lei. Aquilo que era aparentemente externo, que você consegue facilmente... consegue facilmente cumprir no campo da exterioridade. É fácil você, de repente, dizer publicamente que um é o pai e a mãe que respeita eles, assim, dá a bênção a eles e ponto final. É muito fácil fazer isso no campo da exterioridade. Aquele homem garantiu que fazia isso. E aí Jesus, então, pediu que ele fizesse o primeiro mandamento, em outras palavras, né? Ao dizer, vende tudo o que tens e segue-me, dá aos pobres e segue-me. Jesus está mostrando pra ele que Deus não é o seu tudo. Que Deus era pra ele um segundo elemento de interesse. As suas riquezas eram mais importantes pra ele. Então, o homem ficou triste. Foi embora. Por quê? Porque ele não consegue perceber que, pra ele, aquilo é mais importante do que o Senhor. Ele consegue até elogiar Jesus, mas ele não reconhece a sua falência. Ele não reconhece que o que ele tem pra ele é mais importante do que Deus. Por isso que os homens não podem se salvar. Nós sempre temos dificuldade de reconhecer a nossa falência, o nosso pecado. Nós sempre temos dificuldade disso, queridos irmãos. Porque é muito mais fácil simplesmente falarmos dos nossos atos de bondade e acertos. Não é assim? Então, veja, é impossível aos homens por isso. Mas, além disso, ainda, deixa eu me dizer, ainda há uma outra razão porque é impossível aos homens serem salvos por si mesmos. É impossível porque o coração dos homens elege ídolos. É o caso desse rapaz aqui. Eu sempre gosto de dizer que não há neutralidade em termos de coração. Os homens, ou eles vão ter o Senhor como seu ídolo, como seu Deus, como seu Senhor, como seu rei, ou eles vão eleger uma outra coisa pra substituir a Deus. Suas riquezas, seus bens materiais, sua família, seu trabalho, seus prazeres, seus negócios. Eles vão eleger uma outra coisa que ocupe o lugar de Deus. Não há neutralidade no coração. O coração sempre prenderá pra algo ou pra alguém. Aquele rapaz elegera as suas riquezas como seu Deus. E ele se apega a isso. E ao dizer que ele precisava vender sua riqueza, Jesus não estava estabelecendo uma outra condição de salvação. Ele estava mostrando a condição do coração daquele rapaz. Ele estava expondo o coração daquele rapaz pra ele mesmo. pra que ele percebesse como que aquele bem pra ele era tão precioso, ou mais precioso do que o Senhor. Entende? Então, nesse sentido, o homem não pode se salvar, porque o homem por si só sempre vai eleger ídolos. Sempre vai eleger substitutos pra o Senhor. Sempre vai querer ter outra coisa, outra pessoa, alguém no lugar do Senhor. Ele necessita desesperadamente de Deus. mas ele não consegue reconhecer isso efetivamente. Então, é por isso que os homens não podem se salvar. Porque os homens, em vez de irem a Deus, eles vão aos ídolos. Quaisquer que sejam eles, eles elegem ídolos.